Esses dias aqui na Silo foram muito interessantes, não só por tudo o que a gente discutiu, foi um movimento que ao mesmo tempo forçou cada um de nós a partir das relações muito únicas que cada um tem com a Silo, a partir de formações e de práticas profissionais muito diferentes. A gente teve a oportunidade tanto de olhar para esses cinco anos da Silo e pensar o que a Silo é e o que ela se propôs a ser desde o seu início e vem sendo nesses cinco anos. Então, ao mesmo tempo, a gente teve a possibilidade de ter esse olhar, de pensar a partir disso o que a Silo escola pode ser e como que essa escola se relaciona com isso que a Silo já é. Mas eu acho também importante destacar que além desses temas e dessas questões que a gente discutiu, o formato que essa discussão teve, pensar que todas as metodologias sobre as quais a gente estava falando, de participação, de horizontalidade, de colaboração, de alguma forma já estruturaram essa experiência nossa aqui de construção coletiva dessa utopia, que é essa escola popular, não formal, na qual arte, ciência, tecnologia, agricultura, ecologia convivem, enfim, a partir de práticas de imersão e de diálogo com esse território. Cada um efetivamente pôde contribuir ali de alguma forma na construção desse plano de trabalho, desse documento, que a gente sai com ele com uma primeira redação e que é um documento que de alguma forma vai pautar as ações e as estratégias da Silo daqui em diante. Eu acho que foi uma experiência, enfim, muito rica. É muito raro nas nossas práticas profissionais a gente, no cotidiano, a gente se vê diante de um contexto tão colaborativo. Então acho que isso foi algo muito bom, esse estar com pessoas, construindo alguma coisa junto. As minhas relações com a Silo até essa vinda foram todas em torno da residência artística, minha prática profissional, eu sou curador, sou pesquisador, e já achava muito interessante o que acontecia aqui nesse período e agora a possibilidade de pensar um viés educacional permeando essas atividades e trazendo para junto da ciência e da arte. A educação também me pareceu alguma coisa muito interessante. Eu fiquei muito satisfeito e muito feliz por fazer parte aqui desse movimento e poder ajudar a pegar um paralelepípedo e colocar nessa construção.